Estamos de volta nesse segundo bloco do Duval Notícias para falar para vocês da Colônia Espírita Fraternidade, que estará promovendo no sábado dia 14 de maio, das 14 até as 20 horas, o segundo Festival do Milho Verde da Colônia. Assim como na edição anterior, a atração disponibiliza diversos pratos à base de milho, apenas para viagem. A renda será revertida a ações sociais que são desenvolvidas pela instituição. O evento é promovido pela sede da entidade, que fica na rua Professora Danúzia de Sante, número 670, no bairro Ipiranga, em Avaré. Mais informações sobre o evento podem ser obtidas pelo telefone 3733-8777. Repetindo, 3733-8777. Vocês perguntam, Marcelo, mas na festa da Colônia, por que parou, parou por quê? Desde o ano passado e antes, até 2014, a Colônia fazia aquela festa maravilhosa, as pessoas vinham lá, tinha música, tinha atração, podia consumir ali os produtos feitos com milho, era uma festa realmente sensacional. O que acontece? As normas do alto de vistoria do Corpo de Bombeiros, para você fazer aquele tipo de evento que a Colônia fazia até há pouco tempo, você necessita do AVC-B. E segundo informações, as dificuldades em obter esse alto de vistoria, né, teriam aí feito com a direção da instituição mudasse um pouco os seus planos. O que acontece desde o ano passado? Você vai até o local, você compra o que você quiser, né, tem várias iguarias do milho lá, tem o suco de milho, bolo de milho, né, tem as pizzas de milho, é uma delícia, né. Só que você pega, leva pra sua casa e consome na sua casa, não pode mais consumir do local, né. Infelizmente, mudou-se isso e até essa mudança se deu ao fato da festa, uma festa do milho que ia ser realizada no bairro da Brabância, ter sido cancelada devido aí o bombeiro ser vetado o local, né, não tava aí, não tinha a segurança necessária pra que o seu alto de vistoria fosse liberado, né. Então daí teve essa paralisação e até a colônia espírita da fraternidade ficou meio restiosa em prorrogar e fazer a festa que preferiram agora mudar. De vez de fazer a festa do milho, fazer o festival do milho. Então você que queira, as iguarias aí da colônia espírita, que tem lá um pessoal fantástico, né, solidário, muitos voluntários participando, ajudando e colaborando com esse evento, né, que toda a verba ali é revertida para a colônia espírita, pra melhorar o atendimento ainda mais nos nossos jovens e adolescentes. É um trabalho excelente que a colônia espírita da fraternidade vem realizando. Só que a colônia, na minha opinião, a sua diretoria deveria ter em contato até com a pessoa da prefeitura, pra ver se há ali um acordo entre os dois, que a prefeitura colabore até com a diretoria da colônia espírita pra voltar a fazer a festa. Eu acho que com a festa, a colônia arrecadava muito mais do que vem arrecadando com o festival. Então falta realmente aí esse contato, talvez, da prefeitura, chegar mais próximo aí, a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social deveria também entrar nesse caso pra colaborar, ajudar a entidade no que ela precisa, pra tirar o alto de vissoria do Corpo de Bombeiros, pra que essa festa volte a ser realizada, né. Acho que se perde muito não realizar essa festa. Não sei se o festival, o dinheiro arrecadado foi o mesmo, né, mas a grandiosidade, as pessoas que vão lá, que acabam conhecendo as coisas da colônia, muitas pessoas que nem vão na colônia, né, não conhecem, tem essa oportunidade de ir lá na festa, já conhecem o trabalho que é desenvolvido lá. Eu acho muito interessante, né. Eu acho que essa mudança aí prejudicou um pouco. Mas a gente sabe e parabeniza, viu, todo o trabalho que é desenvolvido na colônia espírita da fraternidade, um trabalho sério, digno, sempre pensando no melhor, nossos jovens e adolescentes. Parabéns. Muito bem, seguindo com as informações, um outro fato polêmico, tá girando a cidade aí, é referente aos plantões presenciais. Em janeiro, a prefeitura decretou que os plantões médicos deveriam ser realizados de maneira presencial, ou seja, o profissional deveria cumprir o plantão no local. Ocorre que durante a análise feita pela Comissão de Saúde da Câmara, ficou constatado que alguns profissionais não estariam respeitando a determinação e cumprindo os plantões à distância. A denúncia foi levada pelo vereador Ernesto Albuquerque, que falou sobre o assunto. Confira. Outro assunto também que eu gostaria de abordar, eu ouvindo a gravação de um programa radiofônico, que um vereador desta casa deu opinião sobre a questão do plantão presencial. Eu fiquei pasmo com a postura desse vereador, que inclusive admitiu que não é culpa do profissional, que dá plantão presencial em dois lugares ao mesmo tempo, e o próprio radialista questionou arduamente o vereador, porque ele falou assim, ô vereador, eu não concordo com respeito da posição, mas essa questão de colocar no superior a culpa do médico estar em plantão presencial, não estou falando de retaguarda, em dois plantões ao mesmo tempo é inadmissível. Não pode. Isso estava acontecendo, alguma coisinha já foi mudada, parece que está caminhando para uma solução, mas eu chamei já em janeiro a atenção do prefeito municipal para essa incongruência, porque o plantão presencial, para a gente que é da área médica, é sagrado. Se você entra às sete horas da manhã, num plantão de 24 horas, você tem que sair às sete horas da manhã do dia seguinte, e não pode fazer nada além daquilo que você está determinado fazer no plantão. Se o plantão é no pronto-socorro, você não pode ter consultório, você não pode ter posto de saúde, você não pode sair do recinto, você tem que tomar as refeições assim, que quando eu dava plantão, sempre era assim. Em São Paulo, por exemplo, que é onde eu dei mais plantão presencial. O plantão da retaguarda, não. O plantão da retaguarda, o médico pode ter suas atividades diárias e, na urgência, dependendo do grau de urgência, ele vai imediatamente ou vai no tempo, enfim, adequado. Então, eu fiquei muito assustado com a postura desse vereador desta casa, que deu entrevista terça-feira passada, que admitiu que era normal, que não era culpa do profissional. O profissional, ele pode dar plantão nos dois lugares em dias diferentes. Portanto, o plantão presencial é obrigatório o profissional ficar às 12 ou às 24 horas naquele local e não pode fazer nenhuma outra atividade a não ser o atendimento presencial, como o próprio nome diz. E o radialista questionou muito o vereador desta casa, dizendo que não concordava com a posição dele. E eu, obviamente, concordo com a posição do radialista e não do nosso colega vereador, que se um dia fosse prefeito, eu duvido que ele ia pagar em duplicidade o mesmo médico para fazer plantão em dois locais diferentes ao mesmo tempo. Isso da improbidade administrativa mostra o despreparo dessa pessoa quando deu essa opinião. Muito bem, esse caso de plantão presencial, plantão de retaguarda, só para você, amigo telespectador, entender, o plantão de retaguarda, o médico poderia estar em qualquer lugar, ele estaria, vamos supor, de plantão no pronto-socorro, mas ele poderia estar em qualquer lugar. Se acontecesse com uma coisa, alguém telefonava para ele e ele iria ao seu local. Só que desde janeiro, a prefeitura mudou essa regra. Agora, os médicos têm que estar no local. Eles não podem ficar nas suas casas ou ficar no seu consultório ou em outro local, não pode. Ele tem que cumprir o plantão no local. Ou seja, se ele está no pronto-socorro, sendo plantonista lá por 12 horas ou por 24 horas, que seja, ele tem que ficar lá às 12 ou às 24 horas. Tem que comer lá, tem que descansar lá. Ou seja, o nome já diz, né, plantão presencial. Você tem que estar presente. Ocorre que alguns médicos, desde janeiro, alguns pediatras, na verdade, não estariam seguindo essa regra, né, que acabou sendo denunciada, acabou sendo detectada. E segundo a prefeitura, o que acontece? A prefeitura pega o dinheiro, passa para a Santa Casa. A Santa Casa faz o pagamento para os médicos. A Santa Casa serve como uma intermediadora aí entre a prefeitura e os médicos. E os médicos recebem. A prefeitura alega que a Santa Casa não vem pagando esses plantões, duplicidade de plantões, né. Se você não está lá presente, você não está dando plantão, né. Você não pode dar plantão no pronto-socorro e plantão na Santa Casa. Se a duplicidade não pode também, ao mesmo tempo, ou em um ou em outro. E a Santa Casa estaria devolvendo esse dinheiro para os cofres. A prefeitura antecitou alguns valores que foram devolvidos aí. Agora, se isso está ou continua acontecendo, tem que ser detectada. E não porque isso dá improbidade administrativa, tanto para o prefeito, até problemas aí para o manderedor da Santa Casa de Avaré, que é o Miguel Chibani. E o Miguel Chibani a gente sabe que é uma pessoa muito séria, muito ética, que com certeza detectou esses problemas aí e vem afastando, né. Vem não pagando esses médicos, que é importante que não pague mesmo, porque se pagar dá problemas. Agora, só para vocês terem uma ideia. O que era pago no plantão de retaguarda era um valor bem abaixo do que é pago no plantão presencial. O plantão presencial, o médico recebe quase o dobro, ou mais que o dobro, do plantão de retaguarda. Então, é um valor muito alto para o médico não querer ficar no local. Tem que cumprir a lei. Essa determinação é que eles fiquem, cumpram o plantão no local, eles têm que ficar no local. Agora, tem aí alguns médicos que querem ficar no pronto-socorro, na Santa Casa, no consultório, querem ficar em tudo quanto é lugar para ganhar de tudo quanto é jeito. Daí não dá, né. Daí acaba, e até informações não, quanto que médico acaba... Tem médico que fica virando três, quatro plantões seguidos, hein. E também é legal, porque o médico cansa, é um ser humano e cansa também. E daí, como que fica essa situação, né. E daí ocorre o quê? Os problemas aí com o paciente, pode causar erros médicos, daí o problema fica muito pior. Então, gente, é uma coisa realmente muito difícil o negócio de plantão aí, mas que a lei é muito clara. Se o médico tem que cumprir no local, que cumpra no local, trabalhando e trabalhando sem ficar aí, acumulando um plantão em cima do outro, né. Antes de pensar no dinheiro, vamos pensar na saúde do povo. Vamos com mais informações do Duval e Notícias. E olha só, o fechamento da Avenida Paulo Fernandes Lopes UARD e a falta de manutenção em estrada que liga a rua Nicola Pisa, na Vila Martins 3, a Avenida Getúlio Vargas, na Vila Jardim, tem gerado a concentração de veículos no pontilhão que dá acesso à Vila Martins 2 e ao Conjunto Habitacional do Plimec. A situação piora em horários de pico, já que o condutor que segue em direção à Vila Martins 3 e também ao Plimec é obrigado a utilizar esse acesso, onde só passa um carro de cada vez. A única opção disponível é a travessia sobre a linha férrea, que faz a ligação com a Avenida João Vítor de Maria, que também é estreita e bastante movimentada. A falta de alternativas foi abordada pelo vereador Francisco Barreto também durante a sessão da Câmara. Além de citar a falta de opção, o petista alertou que a situação deve piorar com a inauguração de um novo conjunto habitacional, que fica lá do lado do bairro do Plimec e vão ser construídas cerca de 764 casas. É legal construir novas casas, a população tem um teto, todo mundo quer ter um teto, seu teto para morar, muito importante. Só que temos que dar o quê? Infraestrutura, de trânsito principalmente. Ali tem duas zonas de escoação. Uma é pelo Pontilhão, que dá acesso direto à Avenida João Vítor de Maria. O Pontilhão é pequenininho, é um carro por vez. Já está difícil para a comunidade que mora lá. Imagine com mais quase 770 famílias. O outro acesso é a travessia da linha férrea, que liga ali o final do João Vítor de Maria, que vai ligar a Vila Martins 3 e depois seguindo para o Plimec. Também é uma via muito apertada. É uma via que pode causar, gerar graves acidentes até naquela região ali. Fluxo de veículos nos horários de pico realmente é muito grande. Então a Prefeitura, desde já, está começando agora, está iniciando agora a construção daquele conjunto habitacional do Minha Casa Minha Vida. É importante que a Prefeitura, desde já, a Secretaria de Transportes, estude meios e formas para que a população da região não sofra com essa falta de escoamento aí, essas duas vias apenas. A população ali realmente é muito grande e nós temos que ter uma atenção especial. A Secretaria de Transportes, a Prefeitura, tem que ter uma atenção muito especial para todas as pessoas que vão residir naquela localidade. Nós já temos a Brabância ali, você vê o fluxo de veículos. Aquele pontilhão da Brabância nos horários de pico é inacreditável. Dela uma melhorada ali na sinalização, foi muito legal até, mas ainda foi incapaz. O escoamento de veículos ali é muito grande. E, aliás, falando até em problemas de trânsito, a Varé é uma cidade que não tem nem 100 mil habitantes ainda, sofrem no centro, principalmente na área central da cidade, com o trânsito. No horário de pico, tem ainda pais, que eu não sei o que tem na cabeça, que param em fila dupla, principalmente ali na Rua Bahia, Rua Pernambuco, a Rua Piauí, onde tem escolas aí, sempre é o problema. Pais que param no meio da rua para o filho descer ou para pegar o filho na escola. E acaba o quê? Complicando muito o trânsito. É insuportável, pessoal, quem anda pela Rua Rio de Janeiro, quem conduz o seu veículo lá, sabe do que eu estou falando. Mas você anda a um trecho da Rua Rio de Janeiro, de cerca de 200 metros, é um sufoco, tem que ter uma paciência de jó. Alguma coisa eles precisam mexer ali. Alguma coisa precisa ser feita nessa região central da cidade, onde o trânsito dá um verdadeiro nó. É o nó do trânsito que acaba irritando muita gente. Hoje eu pude presenciar um cidadão que desceu do carro para reclamar do carro da frente. E o carro da frente era uma senhora. As pessoas estão perdendo a paciência. Você calma também você no trânsito. Agora a Prefeitura tem total responsabilidade de gerir o trânsito da cidade. Está insuportável andar em Avaré, principalmente nos horários de pico. Eu não sei se as autoridades de Avaré utilizam seus veículos no horário de pico. Porque se utilizam, não sei porquê ainda não tomaram nenhuma providência. Porque estão sofrendo como está sofrendo todo mundo aí. E dá para melhorar esse trânsito, hein? É só estudar direitinho. Seguindo com as informações do Duval Notícias, agora a greve começou a virar moda de novo. E os agentes da Fundação Casa da Região entraram em greve. Eles entraram em greve desde o último sábado, dia 7 de maio. E também no domingo, dia 8. E o Diretor Sindical Regional do Sindicato dos Trabalhadores e Entidades de Assistência à Educação à Criança e Adolescente e a família do Estado de São Paulo, o Patrick Morales, que é o diretor, ele destacou que essa paralisação ocorreu no sábado, ocorreu no domingo e pode ficar mais dias aí parados, os funcionários. A Fundação Casa afirma que os funcionários tiveram um aumento de 8% acima da inflação nos últimos 10 anos. Segundo Morales, são 8 unidades com até 30% dos funcionários parados. 4 em Iaras, próximos aqui de Avaré, 3 em Serqueira César e 1 em Itapetininga. Funcionários de Iaras e também de Itapetininga cruzaram os braços literalmente em frente à unidade no último sábado, dia 7 de maio. Enquanto agentes de Serqueira César pararam os trabalhos no sábado e também no domingo. Ao todo, a pauta de reivindicações dos trabalhadores conta com 67 cláusulas. De acordo com o diretor sindical, o principal pedido dos funcionários envolve a contratação de novos servidores para aumentar a segurança dentro das unidades. Sobre salários, o sindicato quer um reajuste de 42%, que engloba 5% de ganho real, sendo o restante 37% de reposição de perdas nos últimos 10 anos somados à inflação, no período de 12 meses, que foi de 11,36%. A Fundação Casa, por meio de nota, informou que o Tribunal Regional do Trabalho concedeu uma liminar assegurando a presença de 70% dos servidores no quadro funcional, ou seja, desses que estão paralisados, 70% têm que continuar trabalhando. Em caso de descumprimento da decisão, o sindicato da categoria pagará uma multa diária de R$ 100 mil. Oficiais de justiça farão constantes diárias nos centros socioeducativos a respeito do cumprimento da medida judicial. A Fundação Casa alegou ainda que nos últimos 10 anos, ou seja, de 2005 até 2015, os sucessivos aumentos dados pela categoria somam 84,52%. Os funcionários querendo mais aumento. A Fundação Casa fala que já deu todo esse aumento. Agora, segundo o sindicato, tem uma defasagem muito grande, 42%. É muito grande realmente, se for isso, né, mas vamos fazer acordo, gente, converse, sentem, né, sentem pra conversar, se o pessoal do sindicato, o pessoal do governo de Estado, né, porque essa Fundação Casa é a antiga FEBEM, né, agora tá melhor estruturada, né, tem mais coisas pros jovens fazerem, tem que estudar, pra trabalhar em alguma função, tem o seu horário de lazer. Antigamente aquela Fundação Casa era laboratório de jovens infratores realmente aí, e acabou que entrava lá um simples assaltante, alguma coisa, e lá um traficante, um criminoso formado, era uma faculdade realmente de bandidos. Deu uma melhorada agora, quando se melhorou pros jovens, tem que melhorar pros funcionários também. E nós vamos pra mais um rápido intervalo e já já estaremos de volta com mais informações no Duval e Notícias. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho